Ser bons profissionais, cuidar da saúde e do físico, ter tempo para a família, para os estudos, é o que esperamos de nós mesmos. Mas e quando não conseguimos? Aí é que vem aquele sentimento de culpa. Esse é o tema de capa da SUE desta semana e viemos às ruas de São Paulo para saber qual a sua culpa. Minha culpa? É eu não me dedicar tanto tempo à faculdade como eu deveria. Eu não sinto culpa porque acho que tudo que você tem que fazer tem que ser muito bem pensado antes, justamente para você não sentir uma culpa futuramente. A culpa de não ter mais tempo para ficar com a minha família, com o meu filho, de não poder acompanhá-lo na escola da forma que eu gostaria. Eu creio que a gente sente culpa nessa correria de São Paulo, principalmente por causa do trânsito, que a gente acaba perdendo muito tempo do nosso dia. A gente acaba não se cuidando, não tendo tempo para a família, para os amigos. Só que ninguém também para para falar, não, eu vou parar hoje, trabalhar para ficar com a minha família. Porque isso não existe hoje, não tem isso. Não sinto culpa, essa culpa da vida moderna? Nenhuma. É muito difícil cuidar da saúde, manter uma boa alimentação. Os horários de almoço e janta normalmente não são certos, é quando sobra tempo. Então fica aquele sentimento de eu poderia estar me cuidando melhor. O senhor sente culpa? De quê? Não, francamente não, não sinto, não sinto culpa. Não passei muito tempo com a minha família, só isso. Agora mesmo estou morando aqui em São Paulo, fico longe deles, na Espanha tampouco ligava muito para eles. E agora mais que nunca tenho um pouco de sentimento de culpa. Eu acho que a culpa tem muita relação com os padrões, lógico, que a sociedade impõe, tanto estéticos quanto culturais, enfim. Acho que culpa é uma coisa muito relativa. Me sinto culpada, de verdade. Parece hipocrisia falar, falar e não fazer nada, mas essa coisa fica na cabeça. Como que você lida com isso? A gente procura equilibrar a agenda, né? E sempre que abre um espacinho, abre uma folguinha, a gente procura dar um pouquinho mais de atenção. A gente não pode ficar se culpando ou achando que porque não está dando uma atenção exclusiva nesse momento, amanhã eu não vou poder dar essa atenção. Então, na verdade, a gente evita pensar. Eu sei que não é certo lidar dessa maneira, mas evito assim. É tanto atribulado que você acaba nem percebendo essa culpa. Você vai deixando passar, fica abatido. Ah, eu tento fazer o máximo para conciliar o trabalho com estudo e diversão, né? O senhor acredita que a sociedade hoje sinta tanta culpa? Por conta do que, exatamente? Principalmente por conta da expectativa que existe em torno do que a pessoa deve produzir, não necessariamente do que ela pode produzir. As pessoas estão passando anos em psiquiatras tentando resolver, tomando um monte de remédio e está todo mundo se sentindo culpado. Na verdade, não sabe nem porquê. Mas, assim, tudo parte das escolhas que você faz. Para equilibrar o tempo, a vida moderna, os amigos, a família. Eu acho que falta equilíbrio. Não tem que ter essa preocupação. As pessoas têm que viver para se sentirem bem. Só que na correria as pessoas acabam, assim, só se estressando e não dão o valor devido à própria vida. Sentir culpa, então, é uma coisa vã? Sentir culpa não é uma coisa vã, desde que essa culpa seja fundamentada em alguma coisa que realmente vale a pena. Sentir culpa não é uma coisa vã.